Nós estamos numa nave que não está isolada do mundo, por contrário, e tudo o que aquilo foi dito é bem verdade, é bem verdade que nós não estamos isolados, que o empobrecimento que estamos a assistir em Portugal acontece de outra forma, mas acontece nos outros países, e aquilo que é extraordinário é também a mistificação das notícias e digamos da perceção que temos uns em relação aos outros, porque hoje diz-se assim, o que está a crescer é o Brasil, é a China, é a Índia, então parece que os empresários vão lá e o que é que veem? Veem que aqueles escravos, aquele trabalho escravo dá resultado, eu posso contar o que aconteceu, um amigo meu, que não mente, e que me contou uma situação, foi a um país, um destes três países, o ano passado, e verificou que em certa zona havia uma fábrica de parafusos que só tinha o teto e tinha os filhados, não havia paredes, havia mais de 500 rapazes a fazer parafusos, nenhum tinha proteção de olhos, trabalhavam de manhã à noite, havia uma fila para que quando um caísse, o outro substituísse, e o seu quarto de banho era o rio que passava perto, e ele disse-me, compreendo-se porque é que na Europa, de facto, as empresas de parafusos têm de fechar. Ora, esta desregulação é incrível, e por isso me espanta-me muito que os tecnocratas europeus... Está a tocar no âmago da questão. Como diz, está a tocar no âmago da questão. Não que importa, infelizmente, essa situação para nós, não é? Esta é a essência da questão, tudo aquilo que estamos a viver. É terrível que se diga assim, não, vocês agora aqui têm de ganhar muito menos. Eu pergunto, haverá, por acaso, um limite mínimo para um trabalho que é feito com honra? Há um limite mínimo? Quer dizer, qual é o limite mínimo? São 200, são 300 euros, são 3 euros à hora, como se propôs aos enfermeiros? E pergunto... É o prato da comida, como em muitas zonas da China, o prato do arroz? Exato. E pergunto eu também, quer dizer, qual é o limite máximo para ganhar? Por que é que é o limite de pessoas? E repare, nós estamos a falar de um país em que 80% das pessoas dizem que têm um imaginário, mas que não seja um imaginário cristão. Como é que é possível admitir que neste país haja pessoas que ganham 35 mil euros por mês ou mais? Quer dizer, qual é o limite? É que há aqui também a questão da justiça, da justiça social. Digamos que nós sentimos-nos apunhalados com isso, não é? Ora, pessoas que estão ligadas, digamos, a instituições que têm ganhos imensos, vêm propor às populações que estão desprovidas de tudo que ganham ainda menos. Nós temos de dizer que basta. Muito obrigada. Se inscreva.